O meu pai, mano, ele me zoava muito porque eu tenho uma baixa tolerância à frustração que não é normal. E a minha família me zoava por causa daquilo. E eles nunca me ajudaram em relação a isso. E eu vou te falar, eu me cobrava por causa daquilo também. Ou seja, não é só botar pressão, véi. É entender o mecanismo, é entender a cabeça. Caramba, peraí, véi. Por que que meu filho faz desse jeito? Por que que meu filho age desse jeito? Sabe? Não é simplesmente, caramba, qual o sentido de eu pegar e bater no meu filho porque ele bateu em mim? Ele não entendeu nada, véi. Porque se ele bateu em mim e eu bati de volta, tá tudo certo. Tamo junto. Vamos continuar se batendo, ó. A gente chama tanto que ele... É, não tem sentido. É uma mecânica que não funciona. Entendeu? Então, a minha vida eu tento viver dessa forma. Mano, dando liberdade, espaço pra eles, privacidade. Nossos filhos têm que ter privacidade, sim. Sabe? Minha filha, ela fica no quarto dela, eu bato na porta pra entrar. Ela tem que ter o espaço dela. Não tem essa. Não tem essa de aqui é meu teto. Não, mano. É teto dela também. Não tem essa hierarquia bizarra, militar, sabe? De eu mando, você obedece. Caramba, não, véi. É nossa casa, mano. Enquanto estiver debaixo da minha casa, do meu teto... É, do meu teto. Ô, para, véi. É teto de todo mundo. A gente mora junto, a gente trampa junto, véi. Entendeu? Então, eu tenho vivido dessa forma. Não forço ninguém a viver dessa forma. Não acho que todo mundo tenha que viver dessa forma. Só que não dou direito de ninguém encher o meu saco. Como você me convidou pra falar aqui, eu tô falando tudo o que eu penso. Sei que um monte de gente vai discordar, mas eu quero que se lasque. O problema é delas. Eu sei que é a forma que eu vou tratar e eu sei o bem que isso tem feito pra mim e pros meus filhos, tá ligado? Lá na frente vão ter resultados... Podem ter resultados ruins? Podem. Como se eu tratasse de qualquer outra forma também teria. Porque a gente não manda nos resultados, mas os resultados vêm, sabe? Um filho que nasce numa casa já abastada, ele já é um filho diferente. Então, por mais que você fale, não, olha, tem hora pra entrar, hora pra sair, tem que fazer os seus deveres, tem que não sei o que, não sei o que... Mano, a criança nasce numa realidade, se ela já nascer numa realidade de tranquilidade, de ter as coisas na mão, Ela vai enxergar o mundo dessa forma. Ela vai enxergar o mundo dessa forma. Então não adianta eu querer agredir, eu querer pesar, eu posso sim tentar trazer consciência. Ó, você tá sendo egoísta. Ó, você tá fazendo isso, isso não é legal. Você tem que pensar nos outros também. Ó, não é porque você pode ser o que você quer, que você tem que destratar os outros. O respeito tem que manter, sabe? Então, eu acho que tudo, trocando ideia, a gente consegue, sabe? A gente não é dono de ninguém, eu não sou dono dos meus filhos. Tchau, tchau.